Gente, mais um dia que a gente tenta ir ali, e ou tá lotado, ou tem muita gente, ou tá em muita bagunça, ou tá fechado. Falando de futebol ainda, em pleno 2017, não tem outra coisa pra falar, né? E olha, vou falar uma coisa pra vocês, é... Não dá pra almoçar com barulho no meio da sua cara, é a mesma coisa que almoçar numa balada. Não faz muito sentido. É tipo, daí se a gente fosse conversar entre isso, a gente ia ter que gritar, e ninguém ia ouvir ninguém, ia ficar aquela cara de bosta na mesa, todo mundo. Exato, e do jeito que a gente tá aqui, eu só quero morrer. O dia pós-balada é assim, o Afenado conversa comigo, e é isso aqui que acontece. Quatro quilômetros, isso daqui é perto. O quê? No lugar. O Hero? Vê mais imagens aí. Gente, o Afenado tá com alergia a ovo maltine. Eu acho que é intolerância a ovo maltine, não sei se isso existe, mas... Será que ovo maltine tem leite? Porque se tiver, você tem lácteo intolerância. Não, mas eu não tenho, eu bebo leite normal, tipo... Aí você agora pode fazer essa experiência. Ó, gente, se vocês entendem do assunto aí, deixem nos comentários. Se vocês tiverem algum problema com ovo maltine também, pra ajudar o Afenado seria muito bom. Muito obrigado. Gente, hoje é um dia muito especial aqui na padaria, porque em vez de farofa veio o ovo. Que lindo, tá feliz com o Afenado que veio o ovo, hein? Que eu tô... Nossa, tá muito bom. Isso aqui vai dar tão bom, gente. Não, tem igual com o milho de casa, que tem tipo, várias misturas, né? Então, que top, tô feliz, vou comer. Gente, um dia não é um dia se você não voltar na padaria com... Com... Show to us... Show to us. Energetic. Monster. Monster, patrocina a gente. Monster, patrocina. Monster, se vocês... Eu vou começar a colocar nas tags do vídeo, Mike, Monster, pra eles verem e me patrocinar aí. É uma boa ideia? É uma ótima ideia. Seria top, hein? A gente tem uma geladeira de Monster na nossa casa. Nossa, olha o Monster, seria muito massa, a gente ia filmar todo dia. Nossa, ia filmar todo dia, ia falar, gente, compre Monster. Ia ser incrível. Massa. A luz do sol tá muito bonita aqui, cara, tá muito legal. Tá, tipo, bem no meu rosto, eu tô achando massa. E tem um monte de mosquitinho voando, porque hoje tá quente, né? Sei lá, tá legal. Às vezes é bom apreciar um pouco da natureza. Porque, principalmente pra mim, que eu sou uma pessoa totalmente desconectada na natureza, apesar de morar num lugar que só tem mato. Eu vou tirar uma foto. Se vocês quiserem ver, tá no meu Instagram. Que louco. Adorei. I thought I saw you in the battleship, but it was only looking like, she was nothing but a vision trick, under the warning light. She was close, close enough to be her ghost. But mine doesn't turn a dose when I ask her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, heard that it happened that we could chat. I wonder if I were for a closer look. And kiss to have her was hidden that she was close. And she helped me very slightly, do I sufferly politely, please? Can I call you her name? And I hear Lord kick tip my lip, oh. Yeah, let it go the long way round. . to myself. . . Okay? . . . .